Neste domingo, ao cruzar as portas da Academia Quito, o imponente letreiro em Kandi saúda todos os praticantes, inspirando um senso de tradição, respeito e dedicação ao judô. A água cristalina flui suavemente do espelho d'água, proporcionando um ambiente de serenidade e relaxamento a todos os praticantes do judô. A Academia Quito não é apenas um local de prática, mas um espaço que honra a conexão entre mente, corpo e espírito. A Ascenkir Tom e soube, a Emhymene, acompanhando um local de prática, E comando um local de prática, emprestando um local de prática e espelho de outro lugar. Nasdaq. O que é a Ascensa? Opa, pera aí, o que que é isso aí, carinho? Ele tá aqui, baixinho, olhando pra lá, acompanhar a garota, vim acompanhar ali, ó. Acompanha aqui, ó. O buchinho, eu acompanho, porque daqui que vai sair. Primeiro, tá? Bem solto. Ó, o seu pé vai sair do lado, porque tu vem pra eles, ó, parte do chuteio, vai, põe a primeira perna, a segunda, vem com a perna, virada assim, ó. Aqui, ó, porque eu tenho que transferir pra toda essa perna aqui, e aí eu vou fazer isso, ó. Vamos pra cá, que é isso aí. Vamos pra mais a caixada, aí. Olha, 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 a gente, olha aqui, ó. É, agora eu colo dois metros de lado, né? Ó, agora eu colo do lado do outro. É esse aqui, ó. Ó, olha aqui. Tá vendo? Ó, olha. Daqui, ó. Daqui eu faço isso. Tá? Ó, olha aqui. Tá muito em pé, essa, a caixa é mais. Aí. Tá. Tá, cara. Tá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?